Olá, grandes super-heróis, como vão? Bom, hoje, nessa tarde, sábado, estou filmando uma coisa que não estava muito prevista, mas como hoje é especial, porque hoje foi finalmente divulgado, os trailers de dois filmes de ABC, que são hoje aqui com umas grandes salvações, os trailers de Aquaman e Shazam. É, as únicas salvações aqui na NEC, que ultimamente não haviam despeito, são universidades matográficas. Então, vamos aqui gravar aqui, um trailer de reação, vamos ver o que vai dar. Vamos ver aqui, peraí, peraí, peraí. Será, peraí, deixa eu pegar aqui uma boa posição. Deixa eu pegar aqui, será que assim dá certo? Vamos lá aqui, qual a reação? É, um vídeo de reação, vamos ver aqui. Vamos começar aqui por Aquaman. É, é o único filme da NEC nesse ano que vai ser lançado, lá em dezembro. Vamos ver. É, é o filme que é a salvação. Se esse filme não der certo, vamos ver. O que o Tain vai esperar? Vamos lá, ver. Aqui, e... Olha aí, um aquário, olha só que aquário bonito, olha aí. E a nossa, olha só, olha essas crianças, olha. Deixa eu acorrer criança. Olha lá. Au. Sinistro. 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 Meu bem, olha só. Olha essa menina. Peraí, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Deixa eu saque aqui, peraí. Olha pra essa mera aqui. Olha aqui pra mera, ó. A mera aqui. Vocês já... Dá pra ver? Vocês já dá pra ver direito? A mera... Essa aí merece, hein? Caramba. Vamos mais um pouquinho. Olha só. A visão do 7+, a visão do Má, cara. Caramba. Olha essa onda. O Tsunami. A turidémica, cara. Olha a paisagem aqui, cara. Olha a visão do Má, meu amigo. Negócio bonito, ó. Ó. O Tsunami. Olha só. Caramba. Nossa, promete, hein? Ó. Ó, vibração, hein? A mera nossa. E... Sinistro. Ó, a mera de novo ali. Olha esse Nicoliquinho aí, assassino aí. Caramba. Uau. As criaturas aí. Olha o Arraia. Arraia. Parecendo aí o vilão do filme. É... Sinistro. Caramba. Caramba. Bom. Então, para quem a gente sabe, é só degustações, né? Não é uma garantia de sucesso, né? É só umas degustações, realmente. Agora, é. Agora vamos, então, para a... Vamos verificar o 3 Shazam, que também é outro... É outro, que também é a única salvação do DC, já que é um herói que... Um herói que parece, vai tentar dar um certo equilíbrio, já que é DC, tenta... Não tem muito funcionário, ele com esse tom mais sombrio, ele vai ir para aquele tom mais infantil. É, vamos ver aqui. Bom, então agora vamos aqui ver o 3 do Shazam. Olha aqui o Shazam Criança. Olha aqui o Shazam Criança. O 3 do Shazam Criança. É o 3 do Hyde, parece que a mostra vai mostrar aí que esse Shazam promete ser aquele filme bem infantilizado, né? O Mateta Tia ser o filme mais infantil. Olha ele com uma gama com bule aí É só sério É bem aquela coisa de ser infante ou juvenil mesmo Por enquanto é só ele com criança Olha só Caramba Tremendeira aí O que é? Qual surpresa aí? Olha só aqui Nossa Ih, cara, olha só ali O chazão Olha só Uau Olha esse pessoal Olha o chazão, cara Uau, cara Olha só Eu vou agir com criança Esse aí tem jeito que vai ser enquanto juvenil total Olha só o chazão dançando Olha só o chazão Olha só o chazão O herói dando uma dançadinha Olha só o chazão Olha só o chazão dançando O que eu posso concluir de chazão O que eu posso concluir de chazão Sim Ainda mais que o Eric Aqui é uma criança E o ambiente escolar Deve na pegada de Homem-Aranha Como foi agora a gente viu em Homem-Aranha de alto ao lado Deu certo, né? Vai nessa pegada Eu pude notar Mas, como é É um oportunidade que a DC vai ter que tentar Readequar o seu público, né? Que depois nas tentativas de filme sombrio Não deu muito certo Dessa vez Acho que a aposta também está enxazando Agora, eu já senti aqui pelo trailer Como eu observei Ele também promete ter muita certa ação Mas, assim, trailer é só deguste É bom que se saiba Bom, mas é isso que eu tive pra falar Se você não é inscrito no canal Se inscreva Dê-se o seu link aqui embaixo Se você achou esse trailer de reação Aos dois filmes Que foram anunciados nessa linha de Comic Con Se você não é inscrito no canal Se inscreva Aperta o sininho pra receber notificações de vídeos novos E é isso Para o Altervante Eu sempre vigilantes E é isso